Fala aí, tudo bem? Aqui é André Gibran. Eu tô fazendo aqui uma série de videozinhos curtinhos, sem muita firula, sem muita frescura, pra te dar uns recados muito importantes, te dar umas dicas, umas estratégias importantes. E hoje eu quero falar sobre treinamento. Eu quero que você coloque na sua cabeça o seguinte, tudo é treinável, viu? Você que tá assistindo aqui, saiba disso, tudo é treinável. Mas, atenção, olha o que eu tô falando, tudo é treinável. Às vezes você quer aprender alguma coisa nova, vê se isso já aconteceu com você. Você tá querendo aprender um negócio novo, aí você começa a aprender aquilo. Aí o que você faz? Você tenta uma vez, duas vezes, não dá muito certo, e aí o que começa a acontecer na sua mente aí? Você começa a pensar em desistir. E conforme esse pensamento evolui, você de fato desiste. E isso é a coisa mais triste que pode acontecer. Sabe por quê? Você tem um potencial gigante, você consegue aprender tudo aquilo que você tiver empolgação. Presta atenção nisso também, tá? Tudo aquilo com que você se empolgar o suficiente, você vai conseguir aprender. O que acontece ao longo do tempo? Você, ao longo do tempo, vai, nas duas, três primeiras tentativas, e você, de repente, não consegue executar aquilo. Você começa a se sentir incapaz. E é aí que eu vou te recomendar o seguinte, volta a ser criança. É como assim voltar a ser criança, né? O que o André de Brancos quer dizer com isso? Volta a ser criança, sabe por quê? E não é nem criança grande, não. Criança pequena. Quando você era bebê, que você engatinhava, o teu objetivo, porque bebê tem objetivo, ele não sabe, mas ele tem. O objetivo dele era aprender a andar, caminhar. O que aconteceu? O que você fez, né? Você começou a se apoiar nos móveis, aí você, tum, caía de bunda no chão. Aí você se apoiava em outro móvel, tum, caía de bunda de novo. Às vezes caía até de cara. Quantas tentativas você acha que você fez? Eu preciso até achar essa pesquisa pra você na internet, mas parece que um bebê faz umas 700 a 1.000 tentativas antes de andar, de fato, né? De 700 a 1.000 tombos que ele toma. Mas o fato é que o bebê não desiste. Aí tá aí você, cabra macho grande aí, e você, ah, não consigo. Ou então você aí, mulher de ação, e cadê a ação? Não tá tão forte. Se você tá desistindo fácil, é porque a ação em você tá meio fraquinha, né não? Então é isso, vídeo curtinho. Eu vou fazer uma série deles pra te lembrar de algumas coisas muito importantes, alguns princípios muito importantes. Então guarda esse princípio do treinamento, beleza? Aproveita, se inscreve no canal, e no final tem mais videozinhos pra você ver. Deixa seu like, deixa seu comentário se você achar alguma informação sobre quantos tombos um bebê toma antes de andar de fato, tá bom? É isso, abraço, tchau, tchau.